Oh Bahia, um bubata pai azeite de dendê E tem moamba pra nego bamba fazer canjere Oh Bahia, um bubata pai azeite de dendê E tem moamba pra nego bamba fazer canjere Com o nome na história vou buscar, sargento camarão Herói foi da Bahia, Castro Alves nos faz relembrar Tempos da abolição, poeta da Bahia Rui Barbosa, fogo triunfal, voz da raça e do bem O gênio da Bahia E há nesse encanto natural que a baiana tem A graça da Bahia A Bahia tem conventos, tem macumba e tem moamba Mas onde ela é mais Bahia é no batuque e no samba Foi na Bahia das igrejas todas de ouro Onde vale a morena um tesouro como nenhum Como nenhum não pode haver Salve a baiana com sandália e balanganãs Vai mostrar ao mundo inteiro nosso samba brasileiro O Brasil da Aula e Verde Bahia, oi Alegria, oi Do Brasil Alegria, oi 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 Alegria, oi